Lagoa do Norte, considerado um dos principais pontos turísticos de Terezina, também serve de inspiração para quem pratica o atletismo. A equipe do professor Sebastião dos Santos treina todos os dias, quando aproveita o local e a bela estrutura, além de estar em contato com a natureza. Não é aquela que a gente gostaria, mas dá para resolver o problema no momento, apesar de que ainda não temos pista, ainda aqui tão próxima, mas aqui as estruturas do Lagoa do Norte é quem nos está servindo no momento. A natureza trabalha legal, trabalha na praça pública, ar livre, tira daquele ambiente fechado, que é a pista, a pressão, então trabalhando em ambiente aberto é muito bom. A equipe hoje conta com 50 atletas, distribuídos em várias categorias. Nas categorias infantil, infanto e adulto. Disputando várias modalidades. Nós disputamos praticamente todas as provas, é claro que a gente não trabalha todas as provas até, porque falta estrutura. Mas as provas de pista e campo, praticamente nós desenvolvemos todas. No campeonato piauense sub-18, que aconteceu no último final de semana, a equipe levou praticamente todas as medalhas, correspondendo à expectativa dos treinadores. Já teve três campeonatos, nós ganhamos praticamente tudo. Somente esse último campeonato que a gente ficou sendo vice no feminino, mas no masculino nós fomos campeão e ainda ganhamos o troféu de campeão geral da competição. A equipe conquistou todas as medalhas no campeonato piauense sub-18, mas agora tem um sonho, disputar o campeonato maranhense dia 17 de julho. Mas o maior obstáculo passa a ser a falta de patrocinadores. A maioria dos atletas aqui são de classe média, não tem a ajuda que era para ter. E falta isso, falta de patrocínio para a gente até, para poder se deslocar de um estado para outro que a gente não tem. A falta de patrocínio é um grande adversário. Estamos faltando ajuda para a gente poder viajar para São Luísa, porque a gente não tem como viajar, falta passagens. Agora, a necessidade de a gente ir para São Luísa é porque nós vamos participar do campeonato maranhense, o que significa dizer que nós vamos preparar muito mais os nossos atletas para as futuras competições, a nível de Nordeste e a nível de Brasil. Longe das pistas, mas perto da natureza, é assim que os nossos atletas correm em busca dos sonhos.